A mulher viveu momentos de pânico em nossa capital. Ela foi surpreendida por quatro homens armados que roubaram o carro em que ela estava no bairro São Brás. Bandidos ainda bateram o veículo da vítima. Veja aí. A dona deste carro parou em um semáforo no bairro São Brás, na vida atual do Túlio, uma das principais da região. Só que enquanto ela esperava pelo sinal verde, eis que surgem quatro ladrões. Roubam a caminhonete, inclusive, olha só, com bastante pete desta vítima. Os policiais militares do 12º Batalhão recebem a informação e saem em patrulhamento em Santa Felicidade e a região também do São Brás. Quando os policiais encontraram este veículo, o motorista acelerou e em alta velocidade fugiu por aproximadamente 10 minutos. Mas aqui nesta estrada rural onde nós estamos, que limita Curitiba e Campo Magro, na região metropolitana, o motorista perdeu o controle do veículo roubado desta EcoSport e acabou batendo contra um barranco. Os policiais militares cercaram toda a área. Três menores que estavam no veículo foram apendidos. E neste momento, um maior de aproximadamente 20 anos é procurado por várias equipes, inclusive pelo BOPE aqui nesta região. O bandido fugiu em um matagal extenso. A escuridão dificultou as buscas da polícia militar. Os policiais fizeram uma varredura em toda a área, mas o assaltante conseguiu escapar. A polícia conseguiu identificar o ladrão. Os três menores apreendidos foram levados à delegacia do adolescente. O veículo foi devolvido à vítima.